Vamos nessa, então. Tô ansioso. Bora lá, bora lá. Boa sorte. Vamos lá. Boa sorte. Eu levo o flow e o som de cantores que ela não convida. As sensações que eu sinto, cê sabe que eu não minto. Tô com você do meu lado, já tô ficando parado. Às vezes eu fico calado pra te mostrar que eu estou apaixonado. Eu lembro do teu corpo colado no meu. E o sentimento lindo, o coração se encheu. Falei pouquinho, mas sei que cê entendeu. Quem é teu homem? Eu sei que sou eu. Quem é teu homem? Eu sei que sou eu. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas de seduzir. E eu levo flores, som de cantores. E ela ama ouvir. Não vou mentir. Fiquei envolvida. Obrigado, galera. Eu achei uma bagunça. Uma bagunça boa. Valeu, Adi. Toda espera no centro de treinamento é tensa, nervosa, angustiante. Afinal, o destino dessa galera está nas mãos dos jurados. Em alguns instantes, eles vão descobrir quem continua na competição e quem vai embora pra casa. Então, galera, a gente chegou aqui num consenso. Eu vou pedir, por favor, pro Henrique e pra Lia um passo à frente. Henrique, deu pra perceber que você, principalmente no começo ali, no rap, seu flow não encaixou muito na música. E Lia, você como uma mãe, como você mesmo se auto-titulou aí a mãe do grupo, desempenhou bem esse papel. Mas esse esforço dos dois valeu a pena e vocês seguem com a gente na competição. Meu Deus. E os meus outros filhos? Obrigado, tá? Obrigado. Vocês podem esperar lá, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Ai, os meninos... Calma, plantão. Ai. Ai, os meninos... Galma, pão, pão. Mas a bagunça foi boa e foi muito legal ver vocês nesse palco. Mas... Mais legal que isso vai ser ver vocês na próxima etapa. Parabéns! Final feliz pra Baiana Lia e seus filhos. Ai, meus meninos vieram comigo! Obrigado, gente. Parabéns, tá? Parabéns! 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 Assim que eu gosto. Vou me matar. Muito bom, muito bom. Mostra de quem viu. Nossa, que legal. Mostral. Muito legal. Rolou uma... Uma cumplicidade, né? Isso é bom. Cara, a voz dali é quente, né? É quente. Ali é quente. Mas ali chega quente. É uma grande vitória, gente. Porque todos que estão aqui são excelentes. São pessoas talentosas no Brasil inteiro. Falar o quê? Agradecer ao universo. E aí, pra você que acabou de assistir esse vídeo, sigam todas as nossas redes sociais do X Factor. Se inscreva no nosso canal aí, vai! E até daqui a pouco. Valeu! Tchau, tchau!